Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a gameplay mais épica de HG da história do canal. Essa partida que vocês estão vendo de fundo foi uma partida que eu joguei antes de partir pra gameplay a qual eu estou falando que foi super épica. E mano, nessa gameplay eu estava sofrendo 2v1 em uma ravina e um dos caras estava com espada de sharp, velho, com sharp. E eu consegui matar ele numa jogada muito épica com lava, vocês vão ver isso daqui a pouco. Só que infelizmente, após isso, um stomper pulou na ravina e matou praticamente todo mundo que ali estava. E eu estava entre essas pessoas, acabei morrendo e parti pra outra partida de ninja e anti-tower. E essa sim foi a partida mais top da minha vida. Eu não sei se vocês vão sentir a emoção que eu senti nessa partida, só que no final eu tive que enfrentar um 3v1 de Fujimas, né? Na verdade, 2 estavam Fujimas e 1 estava semi-Fujima. Sendo que um deles era youtuber e era um cara muito chato, porque ele ficava em todo momento pulando numa launcher, fugindo, pulando em launcher. Porque ele imaginava que eu ia apertar shift, teleportar nele e morrer de altura. O que eu não fiz, óbvio, eu não sou burro. E no final eu consegui matar os 3, fiquei nervoso, chamei de Izzy, mas fazer o quê? A gameplay foi muito, muito épica, então assista até o final, porque eu sei que vocês vão amar essa partida. E explode o like, mano. Bora tentar mil likes pra esse vídeo, eu sei que a gente consegue. E é nóis, mano. Fiquem com a gameplay. Aqui, galera, o primeiro cara. Vamos tentar matar ele, mano. Eu espero que eu consiga matar o cara. Não adianta correr, não. Vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. É o Zenite HG. Vou tentar matar ele aqui. Ele é Kangaroo Launcher. Então vamos lá, mano. Ó, tô de anti-tower agora, né? Eu troquei o Fireman pelo anti-tower, porque eu acho que, sei lá, vale mais a pena, né? Na última eu morri estompado, fiquei nervoso. Então bora agora de anti-tower pra não morrer estompado. E vamos aqui continuar o rush pro próximo, é o Zema agora. Ali tá o cara, ele parece que tá numa caverna embaixo da terra. Ai, será que eu pulo aqui? Será que eu pulo aqui? Beleza, pulei, pulei. Ai, ele correu. Mas agora eu sou ninja, então não adianta correr não, mano. Tira da mãe, mano. Safado. Safadão, mano. Vamos tentar pular aqui, então, pra pegar ele. Vamos lá, mano, é nóis. Eita, me ferrei. Caí na trap. Caí na trap. Caí na trap, caí na trap, caí na trap. Caí na trap aqui, caí na trap, mas matei, velho. Caí na trap, mas matei, meu Deus. Olha que azar, galera. Quando eu tô de fireman, eu morro pra estomper. Quando eu pego anti-tower, eu quase morro, né? Na verdade eu não quase morri, eu tava ali bem tranquilo. Mas vocês viram que eu quase me ferrei ali com a trap do termo e do fireman. Ufa, essa foi pro pouco, mano. Essa foi pro pouco, mas não tem problema não. Bora continuar o rush, tá apontado pra um tal de day yoga. E é isso aí, mano. Os caras tão tretando ali. Deixa eu ver em quem eu foco. Eu acho que eu vou focar nesse cara aqui da frente. Acho que eu vou focar nesse cara aqui da frente. Vamos tentar focar nele. É nóis, mano. Cadê ele? A gente já deu um combinho ali. Combo ele no ar. Mas vamos tentar matar. Ele tá de boxer e magma. Combinação tanto quanto péssima, não. Tanto quanto chata. Olha lá, mano. Ixi, ele quer combar o... Ele quer combar o creeper em mim. Ele quer combar o creeper em mim. Beleza, mas vamos lá. Mano, eu odeio jogar contra magma. Esse que é o problema de jogar contra magna. Magna, magma. Mas vamos tentar. Eu não posso... Tenho que tomar cuidado. Ah, chegou um cara querendo me focar, mano. Olha aí, tá de brincadeira com a minha cara, né? Vamos tentar focar nesse cara aqui, mano. Vamos tentar focar nesse cara aqui. Vai lá, mano. Sem correr. Sem correr. Ele tá todo confuso. Vamos tentar focar nele. Sai daqui, mano. Sai daqui. Sem correr. O que esse cara tá querendo fazer, mano? Matão, Ixi. Vamos chamar de Ixi. Mentira, não vamos não, porque tinha um cara aqui agora há pouco atrás. Só refazer aqui a nossa espada. E é nóis, mano. Deixa eu ver pra quem tá a bússola aqui. Tá com tal de iDuck. Vamos tentar pegar ele aqui, né, mano. Ele tá de kit grapper. Então é importante a gente dar o primeiro hit pra ele não correr. Que tem uma ravininha gostosa aqui, né? Vamos tentar combar ele pra essa ravina? Combamos. Ha, ha, ha. Falou, amigão. Easy, pislamos com isso. Tá vendo se ele tinha algum item interessante aqui, né? Acho que ele não tinha nada de legal, não. Deixa eu ver se eu peguei a cocobinha dele. É, acho que nem cocobinha ele tinha direito, né, velho? Mas caiu no nosso combo, caiu no nosso conto. Bora continuar o rush agora. Tá no tal de Invisi. Invisi. Se eu matar esse cara, depois eu vou tentar pegar algum minifiche ali, porque todas as outras eu tive que me deparar com um cara com espada de ferro, ou com um cara com espada de dima, é complicado, mas é complicado. Então vamos tentar matar esse e já correr pro minifiche. Ó, o cara, pra falar a verdade, ele tá aqui. Então vamos lá, mano, vamos lá. Vamos tentar pegar ele aqui. Combar ele aqui pra caverna, ele tá vai ficar, né? Tá vai ficar fazer o quê? Posso fazer nada não, meu amigo. Posso fazer nada não. Ó, ali tem mais um cara. Vamos já colocar aqui um negócio. Eles acham que eu vou estompar. Tem um gladiator aqui também. Mas vamos pegar esses caras aqui, porque os caras são time, ó. Esse aqui tá com cara que tá FK, né? Na verdade ele não tá não, não. Ele não tá FK coisa nenhuma. Mas é complicado, mas é complicado, né? Será que ele é ninja? Se ele for ninja, é um tanto quanto interessante, né? É, ele tá com cara de ser ninja. Vamos subir aqui só pra brincar. Então vou deixar aqui o launcher, né? Mas vamos lá. Eu preciso dar um jeito de matar esses caras, mano. Eu preciso dar um jeito de matar esses caras. Tem uma ravina ali. Vou tentar correr pra lá. Porque tinha um gladiator também ali. Então o que eu vou pensar? O que eu tô pensando aqui em fazer? Primeiramente tentar matar esse daqui, né, velho? Primeiramente tentar matar esse daqui. Vamos tentar combar ele aqui nessa ravina. Eita, o cara não caiu, mano. Se eu tivesse dado um... Como chama? Hit em bloco, ele teria morrido, mano. Se eu tivesse dado... Hit em bloco, ele teria morrido. Vamos lá. O time dele vazou. Não sei porquê. Agora ele vai correr pro time dele, né? Ah, conheço. Conheço, conheço, conheço os caras. Conheço os caras. Esse daqui tá com um cara que tá com espada de negócio, mano. Tá com um cara que tá com espada de negócio, velho. Ah, preciso vazar daqui urgente, mano. Preciso vazar daqui urgente. Porque tá complicada aqui a brincadeira, né, mano? Vou tentar pegar esse daqui. Porque ele tá do outro lado ali da ravina, né, mano? Então vamos tentar pegar ele aqui. Só que já tá foda porque tem... Tem time aqui, velho. Tá foda porque tem time aqui, mano. Tá foda porque tem... Tem time aqui. E o Wound Tower daqui morre de altura, velho. O que é bem complicado, mano. Bem complicado mesmo. Mas vamos lá. O cara aqui tá com espada de ferro. Isso vai matar ele, mano. Ele é kangarimão. Porque ele não vai morrer de altura. Então isso daqui a gente vai ter que tentar matar no PVP mesmo. Ah, mano. Vai. Esse daqui cai. Não morreu, mano. Que safado. Que safado, velho. Vamos tentar agora matar esse daqui. Porque pelo menos fica 1v1. Pior que os caras já vão sair, mano. Caraca. Ferrou muito, velho. Ah. Eu tento me virar com o outro, velho. Eu preciso derrubar um pra tentar me virar com o outro. Vamos tentar focar. Ah, velho. Os caras não aguentam ver um, velho. Os caras não aguentam ver um, não. Vai. Time aqui, mano. Time, time. Quase que eu morri de altura, tio. Foda tá acabando. Minhas sopas. Time, time, mano. Time, 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 time. Time burro. Você é louco. O cara é muito burro. Ah, mano. Ferrou agora. Ferrou agora. Ah, que que é isso, mano? Vamos tentar pegar esse cara aqui, então. Vai. Vamos tentar pegar esse cara aqui, então. Vamos tentar matar ele? Matamos o Izzy. Agora a gente tem que correr porque o outro ali tá forte pra caramba. O outro ali vai fazer item encantado e tudo mais. Ferrou, mano. Ferrou, 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 ferrou. Mano, eu morri e chamo o cara de Izzy, né? Foi meio idiota o que eu fiz. Mas fazer o quê? Vamos tentar pegar esse minifish aqui? Só que eu acho que foi aquele mesmo que spawnou, né? Em 250 menos 350. Realmente foi aquele lá. Acho que eu vou minerar, cara. Acho que eu vou minerar. Não sei. Isso aqui tá complicado porque eu vi que um cara lá tá com espada de ferro. E aí ele pegou o minifish. Então provavelmente ele tá com espada de Jimmy encantada, né? Com sharp. Que é bem, mas bem ruim. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos pegar aqui uma madeirinha logo. Deu o fist. Não vai dar tempo de minerar, infelizmente. Tentar esquentar esses irons aqui, velho. Se eu conseguir esquentar esses irons aqui, já tá bom, velho. Se eu conseguir esquentar esses irons aqui, já tá bom demais. Só dois ferros, mano. Só dois ferros. E aí a gente vai pro fist. O fist tá... É, não tá tão longe assim, velho. Dá pra chegar lá tranquilo. Mas eu preciso de dois ferros pelo menos pra, sei lá, ter como pelo menos focar os caras. Beleza, duas espadas de ferro. Agora bora pro fist, mano. E bora rezar, velho. Bora rezar pra, sei lá, conseguir matar pelo menos um. Acho que tem três ou quatro pessoas na partida, né? São quatro pessoas. Preciso pegar mais sopa, também mais cogumelo. Mas isso a gente pega no caminho, velho. Vamos lá. Bora pro fist. Espero que não tenha times. Porque já bastou aquele lá que eu já matei um. Faltou outro ainda. E é nóis, mano. Saiu um minifish bem perto, mano. 250 menos 300, né, velho? Menos 400. Então vamos tentar pegar esse minifish rapidão. E o fist a gente se vira depois. Ali, ó. Tá aqui, mano. Tá aqui. Vamos pegar correndo esse negócio aqui, velho. Diamante. Ferro também vai ser interessante. Poison. Vamos pegar sharpness, mano. Um breaking não, mano. Sharpness, por favor. Um breaking, cara. Sharpness. Boa, velho. Sharpness. Agora bora correr pro fist, que eu tô atrasadão. Kill fist, galera. Kill fist. Vamos tentar... Sei lá, mano. Os caras tão tretando aqui. E é nóis agora, mano. É nóis agora. Vamos focar nesse cara aqui, mano. Vamos focar nesse cara aqui. Vamos focar nesse cara aqui. Ele vai correr. Ele vai correr e vai querer estompar, mano. Ele vai correr e vai querer estompar, velho. Já conheço. Já conheço esse cara. Vamos lá, mano. Vamos tentar focar ele aqui. E eu vou tentar provocar, velho. Vou tentar provocar, porque eu sei que ele é bichava de... Só pra trollar o cara, mano. Só pra trollar o cara. Vamos lá, mano. Vamos tentar focar ele. Eu tô com bastante coisa de Dima já, então. Eu sei qual kit dele, velho. Não sei qual... O kit dele. Acho que ele não é estomper, não, mano. Acho que ele não é estomper, não, velho. Não tem cara de ser estomper, não. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Tentar focar ele. Vai. Vamos lá, mano. Sem correr agora. Já aceita a morte. Já aceita a morte. Já aceita a morte. Vai correr de phantom, mano. Vai correr de phantom. Vai querer estompar. Ele quer que eu aperte shift, galera. Ele quer que eu aperte shift, mano. Ele quer que eu aperte shift aqui. Não pode deixar, mano. Não pode deixar, não pode deixar. Vamos tentar focar nele. Que é o ideal, né, velho. O ideal é a gente focar nele, mano. Derpil, beleza. Vamos lá, velho. Vamos tentar pegar esse daqui, então. O problema é que eu quero pegar ele, mano. Eu quero pegar ele aqui. Mano, mas tá complicado, velho. Já colocamos foguinho nele. Beleza. Ele quer subir, mano. Já sei qual é dele, velho. Já sei qual é dele aqui, mano. Já sei qual é dele. Vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos tentar matar ele aqui. Mas aqui tá enchendo o saco já. Safadão. O ruim é que o anti-tower morre de altura, né, velho. O que é bem ruim, bem chato. Bora ali pro fish tentar pegar... Encantar a espada com sharps. Esses caras são chatos pra caramba, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos focar isso daqui, mano. Vai, vamos focar isso daqui. Já que a gente não pode focar os caras, vamos tentar focar isso daqui. A gente não é stompard mesmo, mas fazer o quê, né? A gente tenta, velho. A gente tenta. Então, vamos lá. Vamos focar. Meu Deus, os caras são muito ruins, tio. Que isso, mano. Meu Deus do céu, tio. Ah, o cara... O cara tá fugindo, mano. O cara tem que ser muito lixo. Os caras tem que ser muito lixo, velho. Na moral, os caras tem que ser muito lixo. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui, velho. Vamos continuar aqui. Os caras tão ruins pra caramba, mano. Vamos lá, mano. Tentar matar pelo menos um. Esse daqui, pelo menos, não tá fugindo da treta. Não tá fugindo da treta, né? Não tá fugindo da treta, né? Não tá fugindo da treta, né? Vamos focar nisso daqui, então, mano. Vamos focar nisso daqui, então. Vamos lá. Vamos ver até onde você aguenta, mano. Esse daqui é ruim. Dá pra ver já. Que é bem ruim pra caramba Caraca, mano, eu me recuso Caraca, mano, eu me recuso Jogar contra esses caras, tio, na moral Fica matar o cara aqui, mano Sai Jogar contra esses caras Jogar contra esses caras O cara se matou Otário demais, mano O cara matou o tio Otário, mano, otário Babaca, mano Muito easy, tio Meu Deus Eu tô rindo demais com isso, sério, mano Eu tô rindo demais com isso, mano, sério Eu tô rindo muito, 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 muito Mano, eu tô rindo demais, tio Sério, vocês não tem ideia, mano Eu tô rindo demais mesmo, mano Muito, 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 muito Porque o fujão, né Easy demais Easy demais Vamos lá, mano Vamos matar o cara aqui agora Vamos ver até onde ele é homem, né Vamos ver até onde ele é homenzinho Caiu na... Ah, mano, não acredito Que feio Feião, mano Que feião, velho Que feião Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vai, mano É agora Otário, mano Que lixo, velho Vamos lá, mano Boa Easy 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 Vamos lá, mano Vamos lá, mano Já foram três, cara Já foram três, velho Já foram três Agora só falta um, mano Agora só falta um, mano Que é esse tal de... Sei lá o que O Nick todo confuso Mano, os caras tava de 3v1 E eu matei os três, cara Na moral E ó o último ali, ó Velho Agora vamos pegar o último cara Aí é nóis, velho Vamos pegar o último cara E é nóis Beleza, já retei Mano, agora é só matar ele Qual que te dei? Ele é um T-Tower e Thor Legal, mano Um T-Tower e Thor Combinação interessante Combinação legal Não sei se ele tem armadura reserva Porque eu tenho armadura reserva Pra caramba, mano Tenho armadura reserva Pra caramba Ah, meu Deus do céu Easy peasy Lemon squeezy, mano Muito easy, cara Muito, mas muito easy E enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Epicamente Épica Vou mandar mais um easy aqui E é isso aí, mano Matei três Fujimas Um era youtuber Cara, o cara passou vergonha alheia, mano O cara passou vergonha alheia Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Dessa partida Deixem o like, mano Deixem o like Eu quero que vocês Explodem o like E passem aqui no canal Todos os dias ao meio dia Para não perder nenhum vídeo, mano Os caras fizeram um 3 e 1 ali Sem dó Consegui matar os três, mano Embora um tenha morrido estompado Foi que o minha Porque eu que foquei Eu que fui até o fim Matei o cara Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Deixem o like no vídeo Manda pros seus amigos Esse vídeo aqui merece mil likes, mano Esse vídeo aqui merece mil likes E é isso, mano Eu vou ficando por aqui Um abraço do cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Outro Tchau, tchau.